Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Bredas Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. C&M Seguros, seguro só com corretor de seguros. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Café Passaporte, para quem exige o melhor. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Telecontrol, gestão de pós-venda, pedido web e importação. Croctory, a marca do frango crocante. Espaço Conforto Colções, para uma noite de sono perfeita. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Univem, o Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica de Marília. Cursinho Cristo Rei, número 1 em aprovações. Planet Paper, receba amigos e elogios. Uniodonto, planos odontológicos. União de Tintas, pintando as cores da sua imaginação. Vidraçaria Amazonas, presente nos melhores projetos. Telefone, 3454-7922. A inovação é um fator de sobrevivência das micro e pequenas empresas e instrumento necessário para que elas aumentem sua participação na economia brasileira, consolidando posições no mercado interno e assegurando maior participação no mercado internacional. Por isso, o SEBRAE criou o programa Agentes Locais de Inovação, o ALI, que em parceria com o CNPq, tem o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação nas empresas de pequeno porte por meio de orientação proativa, gratuita e personalizada. O ALI é um programa desenvolvido pelo SEBRAE, em parceria com o CNPq. O programa tem como objetivo desenvolver ações de inovação em empresas de pequeno porte. Então, nós temos agentes que visitam as empresas, fazem uma avaliação do grau de maturidade das empresas e também do grau de inovação dessas empresas. Com base nessas informações, nós, juntamente com os agentes, nós fazemos uma avaliação dos pontos fortes da empresa, dos pontos de melhoria. Olhamos também para o mercado, fazemos uma avaliação das oportunidades e das ameaças e, juntamente com o empresário, é traçado um plano de ação, tanto para melhorar a gestão, como também a inovação. O programa ALI tem uma duração de dois anos e meio de atividades, no qual a gente parte do princípio de desenvolver um diagnóstico sobre as empresas e, em alguns pontos, a cada seis meses ou até um pouquinho mais, a gente faz algumas medições com as empresas. A ideia é que a gente desenvolva essas ações até agora, no final do ano, basicamente trabalhando em cima do plano de ação dessas empresas e também promovendo algumas outras ações que serão oriundas, no caso, especificamente dessas necessidades que a gente detectou junto a essas empresas. Mas a gente tem um bom trabalho até o final do ano, são 455 empresas serem atendidas e o SEBRAE vai estar atendendo essas empresas da melhor maneira possível. Esta orientação é realizada por ALI e bolsistas do CNPq, selecionados e capacitados pelo SEBRAE, para acompanhar um conjunto de empresas definidas pelo SEBRAE do seu estado. Atualmente, em Marília, nós temos 11 agentes e em torno de 420 empresas que estão participando do programa, tanto da indústria, comércio como serviços. O programa ALI tem abrangência nacional e está consolidado como diferencial e estratégia de competitividade para pequenos negócios. As categorias são cinco, gestão da inovação, produtos, processos, marketing e organizacional. A SOS Alergia, ela foi finalista da categoria organizacional. Os agentes locais de inovação, o ALI, visitam os empreendimentos, apresentam soluções e oferecem respostas às demandas do negócio. O programa tem as seguintes etapas, sensibilização, diagnóstico empresarial, início do plano de ação e monitoramento do plano de ação. O agente, ele visita a empresa, a empresa interessada em participar do programa, ela passa por um diagnóstico de gestão e um diagnóstico de inovação. Com base nessas informações, é traçado os pontos de melhoria da empresa e, juntamente com o empresário, é definido um plano de ação para que ela possa melhorar a gestão e a inovação da empresa. E o agente, ele vai fazendo visitas, acompanhando mensalmente a empresa para que ela consiga desenvolver todas essas ações. E o SEBRAE também, apoiando todos os agentes e as empresas através das consultorias, dos cursos e de atividades, rodadas de negócio. Então, a gente faz todo esse trabalho juntamente com os agentes e com as empresas. Antônio Carlos Ribeiro, da Lince Academia, faz parte do ALI. Seu foco, ao entrar no programa, foi conhecer seus pontos fracos e fortes. Através do prospecto que recebemos do SEBRAE, nós participamos da primeira coletiva, que foi a apresentação do programa em si. E, nesse momento, eu já aderi e estamos aí há um ano e meio, um pouco mais de um ano e meio já, participando do programa, sendo acompanhado pelo agente local de inovação, a Carol. Agora, Carlos, qual foi o divisor de água que você sentia dificuldade quando tinha a empresa e, depois, as melhorias que teve com o programa? O programa me abriu mais a mente, no sentido de que é necessário buscar, hoje, uma inovação constante no programa que você tem, no que você faz. Então, isso é muito importante. Hoje, a pessoa está sempre inovando e isso foi o principal objetivo e que é sempre trazido pelos agentes. A gente vê uma mudança não só na empresa, mas também dos empresários. No início, ele era bem resistente, a academia atuava com poucas aulas e, após dois anos, é legal ver a evolução dele. Ele passou a procurar mais coisas, ele passou a buscar meios de inovar. A academia hoje oferece muitas opções para os alunos. A gente tem que fazer um acompanhamento também nas redes sociais. A gente escuta as pessoas da cidade, vêm comentar com a gente. E é muito gratificante ver o nosso trabalho de pesquisa sendo aplicado pelo empresário. Hoje, a Lince Academia atende um público diferenciado. A Lince Academia foi criada no sentido de pegar um grande parcela do público que não participa de atividades físicas regular e que pudesse ter, numa academia, um conforto para que pudesse realizar exercícios com segurança e que viesse a resolver algumas patologias que ele tenha, tipo deslipidemia, pode ser uma diabetes tipo 2, pode ser um problema cardíaco. E nós trabalhamos com esse público. É essa que nós buscamos. A seguir, o programa promove a cultura da inovação na sua empresa. E ele ajudou bastante a gente a entender melhor o nosso consumidor, a se atualizar. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Casa Sol A família da construção Bredas Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa C&M Seguros Seguro só com corretor de seguros Faça delícias com produtos Cacau Foods Café Passaporte Para quem exige o melhor Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Telecontrol Gestão de pós-venda Pedido web e importação Croctory A marca do frango crocante Espaço conforto com sonhos Para uma noite de sono perfeita Leate, louças e metais Uma ótima opção para você Univem, o centro de empreendedorismo e inovação tecnológica de Marília Cursinho Cristo Rei Número 1 em aprovações Planet Paper Receba amigos e elogios Uniodonto Planos odontológicos União de tintas Pintando as cores da sua imaginação Vidraçaria Amazonas Presente nos melhores projetos Telefone 3454-7922 Date 1 2 3 5 7